O jogo chamado H Esse jogo pessoal é tipo você é uma bolinha de cor O máximo, esse jogo é de recorde O máximo que você vai pegando as bolinhas de cores Ele vai crescendo, mas cuidado pra Que tem Umas pessoas né De outros que Esse jogo online Que vem outras pessoas e Te bate em você e você morre e perde tudo Ok? Então vamos mostrar aqui H-Mobile Bom, como ele é grande, não vai dar pra ver direito Beleza? Bom, colocar aqui Lá em cima, aperta tipo um clique aqui E você vai colocar seu nick Colocar Jack Labes Jack Labes Ok Lembrando que é online Pronto Aí ele vai conectando com a net Aí Jack Labes Aí eu Nossa, já Nossa Aí você vai pegando Vai pegando Ah, tem uns grandes já né Que cresceram Então Eita Tá frio Como sou grande Vou crescendo Cadê? 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 Nossa Vai, vai, vai Eu vou crescendo, beleza? Vou movimentando aqui no dedo Nossa Morri Também Olha o tamanho do cara Dog Ele é cachorro Ah Peru Peru Do país Peru Então pessoal Isso daqui é tipo de recorde mesmo Se vai Sei lá assim Vai jogando né Pegando umas bolinhas assim É porque é meio difícil de controlar no dedo Aí você vai encontrando no dedo é bem difícil né Na aula de curva aqui Morri Ah não, parei de graça Ah não, parei de graça Tá graça hein Droga Droga Não tem como sobreviver Não, tem que ser Ah lógico né Então é isso pessoal Ficando aqui Deixando mais um nick de um game aqui muito da hora Então Deixa eu ver aqui Ah vou conseguir Vou conseguir Não, 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 não Não Ah Pronto pessoal É isso mesmo Que eu queria falar pra vocês Quem gostou do jogo Eu vou deixar o link aí Na descrição Beleza Obrigado por ter assistido Falou Vou até jogar esse jogo agora Obrigado 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 Obrigado